Música Vocês que ainda não viram o Ney ao vivo, é um show para aqueles riscadalistas, sabe? Esse eu já fui! Vale muito a pena, participe, tá? A regrinha é comentar, chamar alguém, marcar um amigo aí nos comentários, curtir e compartilhar o programa. Aí no fim do programa a gente vai analisar e na semana que vem a gente dá o resultado de quem levou para casa essa boiada aí, hein? Não perca, gente, é muito bacana, vale muito a pena, eu garanto. Certo? Então, nós vamos começar o primeiro bloco do programa, direto ao assunto, falando então sobre uma doença que a gente vai convidar um infectologista para explicar direitinho por quê, o que aconteceu. O neto do Lula morreu há um mês, no dia 1º de março, e o primeiro diagnóstico foi meningite bacteriana. Só que um mês depois, depois de todos os laudos, depois de todos os exames, foi para o Adolf Lutz em São Paulo, que é super reconhecido, né, para poder contestar, deu negativo para esse tipo de meningite, para meningite bacteriana. E foi detectada uma outra bactéria no organismo do menino, que eu vou ler para vocês, porque assim, não dá para decorar o nome, que é a Estafilococcus aureus. Estafilococcus aureus. Aí a gente vai descobrir um pouquinho mais o que é essa doença, para vocês não entrarem em pânico. Eu venho repetindo nos últimos programas que as pessoas estão em estado de pânico o tempo todo. Então, recebe no WhatsApp ali uma corrente dizendo uma informação, já acredita, já compartilha. As pessoas não estão tendo o trabalho de checar, de ir atrás da informação, para dar a informação correta, gente. Então, tome muito cuidado com isso. A gente já entrevistei especialistas aqui para falar sobre as fake news. Você pode ser responsabilizado criminalmente, inclusive, se você compartilhar uma informação falsa, que possa prejudicar pessoas, tá? Então, antes de compartilhar, vá consultar, pergunta para um especialista, manda aqui para o jornal que a gente vai atrás para você. Às vezes, em muitos casos, vá para a polícia, mas assim, não dissemine assuntos falsos, que isso, principalmente na área da saúde, está uma coisa muito séria, muito séria mesmo. Então, já fica a dica aí no começo do programa, tá? Preste atenção nisso. Então, agora a gente vai falar a verdade, vamos explicar de verdade o que é essa bactéria. Eu convidei aqui o doutor André Neves Alves, ele está aqui comigo e ele vai poder dizer direitinho para a gente, ele vai explicar, ele é, olha, ele é formado pela Faculdade de Medicina do ABC e tem especialização em infectologia, que é justamente a área das bactérias, dos vírus, né? É isso aí. Doutor, então é isso. Já comecei falando o nome certo da bactéria? Falou, falou. Boa tarde a todos. Obrigada, viu, pela presença, Mauro. Obrigado, obrigado. É, a bactéria, ela chama Staphylococcus aureus, é uma bactéria que geralmente já está presente em 30% da população, principalmente na parte nasal, nas narinas. Olha, então é uma bactéria que já mora na gente, a gente pode dizer assim. Mora na gente, sem fazer mal para a gente. Ela também tem muito comum nas axilas, virilha, vagina, no caso das mulheres, sem que essa bactéria faça mal, a não ser que ela adentre, ela entre em contato com partes mais profundas do corpo e que acaba causando infecção, né? É diferente quando a gente fala em colonização e infecção. Se a gente tem um machucado, às vezes até gilete, unha, quando a gente tem unha encrapada, geralmente essa bactéria pode causar tudo isso. Que vai cutucar na espinha, né? Essa bactéria é uma das envolvidas nesses casos também. Olha só que sério isso, hein, gente? Você que fica exprimindo aí as coisas, cutucando, cuidado, né? A gente não vai comentar especificamente o caso do Lula, que a gente não tem a ver só aos laudos, aos exames e tal, mas é importante falar sobre essa bactéria. Então, assim, ela vive, resumindo ali para vocês que chegaram agora, ela vive no nosso organismo e por algum motivo ela entra na parte mais profunda do nosso organismo e aí causa uma infecção, que no caso dele foi elemonho de infecção generalizada, causada por essa bactéria. Então, que tipos de casos, então, essa bactéria, ela aflora e pode ser, inclusive, fatal? Isso. A parte mais acometida é a pele, já que ela mora na nossa pele e a gente pode ter abrasões, né, lesões na pele e, às vezes, até machucado, acaba entrando e dá uma infecção ou superficial ou profunda e acaba entrando, às vezes, na circulação sanguínea, por vezes, às vezes, até por seringa, em caso de drogas injetáveis, que acaba sem a pessoa usar a droga e acaba não esterilizando o local e leva a bactéria para a corrente sanguínea e pode causar doença no coração. A gente chama de endocardite bacteriana. É muito comum acontecer com esse tipo de bactéria que é o Staphylococcus aureus. Além disso, infecções nos ossos também podem ter pneumonia e, mais raramente, meningite. Ou seja, se essa bactéria entrar no corpo por alguma via e se depositar em alguma parte do corpo, é potencialmente infecciosa. E o corpo, no caso, ele não combateu essa doença. Ele não combateu, ele não teve forças para combater essa bactéria. A imunidade baixa, ela também pode facilitar? Pode sim. Pacientes com diabetes, com HIV, ou que estão cursando por algum motivo, qualquer um que faz com que baixe a imunidade, você pode ter maior chance de pegar essa infecção por essa bactéria. Existe uma coisa que a gente chama de sepse, que é a infecção generalizada, que o pessoal fala, mas, na verdade, é uma inflamação sistêmica por conta de uma infecção em determinado local ou em determinados locais, que acaba inflamando o corpo todo por inteiro. Isso tem uma mortalidade muito alta, o que provavelmente, não estou dizendo que foi ou não, mas que provavelmente foi o que aconteceu no caso do menino, do neto do Lula, do Arthur. É muito rápido, né? Uma coisa muito rápida. Muito rápida e muito fatal, uma mortalidade muito alta, assim como outras bactérias que podem causar o mesmo quadro, muito parecido, que é o quadro de sepse. Quadro de sepse. E, gente, olha, quero agradecer a todo mundo que está online aqui. O pessoal já está se marcando, quer ir no show do Ney, né? Quem não quer? Giovana, Odete, Elisabeth, Caio, Eliane, a Michele. Olha, a Michele falou um caso pessoal aqui que aconteceu com ela. Ela tem um filho de 9 anos e ela foi a um buffet, ele ralou o braço de leve, depois me disse que estava ardendo. Ele passou 3 dias internados por conta de uma bactéria que entrou no braço dele. Eu nunca imaginei como isso poderia ser grave. Exatamente. O tratamento se dá com antibióticos específicos que o médico poderá receitar de acordo com cada caso. É importante, nesses casos, quando a doença se torna um pouco mais grave, a gente identificar qual é a bactéria. Existem vários tipos dessa bactéria e vários graus de resistência a determinados antibióticos que a gente utiliza na prática clínica. E, às vezes, a gente tem que dar antibióticos mais fortes, para combater essa bactéria que tem um perfil de resistência um pouco maior e, às vezes, antibióticos comuns, mais rotineiros que a gente utiliza, não funcionam. Então, na verdade, o que a gente tem que fazer? Observar esses machucados que não saram? Enfim, já ir ao médico direto? E como que o médico pode detectar? Como que ele pode desconfiar que é esse tipo de infecção? Exato. Na verdade, assim que a gente tiver qualquer lesão na pele, higienizar com água e sabão. Isso é muito importante para prevenir que essas bactérias entram nessa lesão e causam a infecção. Se, mesmo lavando ou não lavando, no caso de várias pessoas que chegam no hospital, a pele fica vermelha, muito quente, o pessoal pode ter febre e ficar com dor, bastante dor local. Isso é um sinal de alarme, tem que ir para o hospital, porque pode estar pegando tanto parte superficial da pele e, às vezes, partes mais profundas, que até o tratamento se torna um pouquinho mais demorado e difícil. Nesses casos, às vezes, a gente faz uma cultura do local para identificar qual a bactéria e qual o perfil de resistência que a bactéria tem para dar o antibiótico certo, caso, inicialmente, esteja errado o antibiótico. Então, tem que observar, né? Como todas as doenças, a gente fica atento aos sinais. O corpo dá sinais, então, na escute, veja os sinais. Para poder também passar o histórico para o médico. É importante que o médico saiba tudo o que aconteceu para ele conseguir passar um diagnóstico a tempo de uma doença curável, se for detectada, tem remédio para isso, né? Então, só tem que ficar bem atento, né, doutor? Perfeito. Perfeito. Bom, vacina também é uma coisa, assim, que a gente falou muito nos últimos dias. Para esse tipo de coisa, não tem vacina, certo? Perfeito. Não tem vacina, Marcela. É muito importante a população saber que, embora não tenha vacina, é uma doença que não tem um potencial, a chance dela complicar não é uma coisa muito alta. Não é que você tenha bactéria no corpo e que, necessariamente, você vai ficar doente e que, necessariamente, você vai ter uma doença grave. Tem que ter muitas coincidências para acontecer, para que você tenha uma doença grave por essa bactéria. Quanto à vacina, não existe. Já tentamos fazer uma vacina, mas não existe nenhuma vacina para esse tipo de bactéria. Já foi, já teve tentativa, então, a medicina já tentou. A tentativa frustrada, assim, com certeza. Olha só, então é isso, gente. Preste atenção. E não se apavore, eu acho que o caso do Neto Lua foi uma condição rara. Foi algo que, como o doutor disse, foram algumas coincidências que, infelizmente, resultaram nesse quadro, né? Então, não fique apavorado. Não vá lá no doutor Google, pelo amor de Deus, colocar sintoma. O que é, né? Isso atrapalha muito, né, doutor? Demais. Eu acho que tem muita informação errada no Google e que, às vezes, é mal interpretada. Tem muita coisa séria, logicamente, mas é mal interpretada e você pode, às vezes, não saber o que está acontecendo e se desesperar sem nenhum motivo. Então, resumindo para quem chegou agora aqui, o papo com o doutor é sobre a Staphylococcus aureus. Até o fim do programa eu vou decorar, prometo. Foi a bactéria que foi encontrada no exame do Arthur, que é o Neto do Lua, aos 7 anos. Ele morreu há um mês, né? E ele estava explicando, então, que é uma bactéria que vive no nosso organismo, principalmente na região nasal, aqui de boca, nessa parte. E ela pode ser infectada quando tiver alguma lesão no organismo, na pele, por exemplo, espinha, vai cutucar a unha encravada, algum furúnculo, alguma coisa. Ela é oportunista, então ela vê ali a porta aberta, vai lá e pode ser que infeccione, pode ser que acometa alguma doença, mas tudo pode ser. Então, o recado deste programa é, apenas fique atento ao machucado, que pode ser uma coisa leve, mas se ele não sarar, né, em alguns dias, enfim, se ele continuar doendo, se ele tiver muito vermelho, aí é para ir no hospital que os médicos estão lá para detectar. Eles fazem exames específicos para saber qual é o tipo da bactéria e também qual é o tratamento que será feito para combater aquela bactéria. Resume bem, é isso? Perfeito, perfeito. E também eu convidei o doutor para falar, além dessa bactéria, sobre meningite. Por quê? Então, o primeiro diagnóstico foi meningite, foi uma corrida enlouquecida para os postos de saúde para tomar vacina. Tem alguns tipos de meningite que elas não são dadas em postos de saúde, são em laboratórios particulares, porque as pessoas ficaram com medo, né? Alguns colégios da região detectaram a meningite em alguns alunos também, isso foi verdade. Eles chegaram a fazer profilaxia no colégio do Arthur, né? Eles seguiram a profilaxia porque é um protocolo, então, como se considerava ser uma meningite, eles seguiram o protocolo, correto, inclusive. Mas eu queria saber sobre a meningite. Então, meningite bacteriana, qual é a diferença da meningite viral? Doutor, e essa doença, o que você pode dizer sobre meningite? Meningite é uma doença que pode ser causada por vários fatores, entre elas, infecciosos. Dentre os agentes infecciosos, nós temos os vírus, que são muito mais comuns que as bacterianas. E esses, geralmente em criança, que ocorrem, geralmente são autolimitados. Não precisa de tratamento, não tem uma gravidade grande em geral. Criança pode ficar internada um, dois, três dias, ou às vezes até se ela tiver um estado geral, bom, pode ir para casa. No caso da bacteriana, existem vários tipos de doença bacteriana. Neste caso, nós estamos falando do meningite meningocócica. A meningite meningocócica, ela é causada pelo meningococo. E nós temos A, B, C, W135 e o Y, que é o mais comum, que é o mais comum é o C aqui em São Paulo. Então, vamos contar A, B, C e A? A, B, C, o W135 e o Y. Então, são cinco tipos, é certo? Isso, existem mais esses cinco tipos, são os mais comuns. Em São Paulo, no Brasil, o meningo C, ele que é o mais prevalente, que causa a doença da meningite, a doença meningocócica no Brasil. Certo. O B fica em segundo lugar hoje em dia. Existem casos, sim, de A, W135 e Y. Portanto, é importante hoje a vacina tetravalente mais a B. A tetravalente, ela é composta por A, C, W135 e a Y. Existe só a da B, que é a mais cara, só tem na rede particular, cerca de 500, 600 reais. Certo. A quadrivalente custa, em média, 100 a 200 reais. Na rede pública, a gente só dá para criança, até um ano de idade, três doses, geralmente, da meningo C, que é a mais prevalente. Você acaba protegendo bastante a população, as crianças, mas não chega perto de proteger todos os cinco tipos. A tetravalente não é dada na rede pública. A tetravalente não é dada na rede pública. Só a C. Ah, desculpa, a C. E a B é que tem que ser em laboratório particular. Particular. E a tetravalente também. Exatamente. Entendi. Então, tetravalente e B, laboratório particular. Meninente C, já são essas campanhas públicas que a gente ouve falar. Tem que levar, gente. Vacina é importante. Mais uma fake news aí que adora se espalhar. Vacina é essencial. É importante lembrar também, desculpa te cortar, que não existe epidemia da meningite hoje em dia aqui no Brasil, nem em São Paulo, nem aqui no BC. Existem números que provam que os casos que a gente obteve no último ano e nos últimos meses não subiu. O número de casos não subiu é quando a gente caracteriza uma epidemia. portanto, os casos que tivemos de meningite, meningocócica, tanto aqui na BC quanto no estado de São Paulo, são casos que a gente espera pelo número de casos que geralmente tem por mês. Então, não saiu da média. Portanto, não há motivo de desespero. Mas, com certeza, deve-se vacinar sempre seu filho, sempre que possível. Aproveitar para não desesperar e olhar a carteirinha do filho. Aí, sim, merece toda atenção. Está em dia a carteirinha do seu filho? Está lá certinha todas as vacinas tomadas? Aí, isso sim, tem que se preocupar. Agora, pânico, sair batendo em porta de laboratório, calma. Eu sei porque as mães espalham nos grupos das escolas esse tipo de informação e aí é muito difícil controlar. A gente recebe todos os dias aqui no diário. É verdade isso, diário? Recebi no grupo, não sei o quê. Não. Então, assim, calma. Sobre vacina, a gente está explicando direitinho aqui. Sobre a meningite, a vacina é só em crianças ou adultos também? Adultos também devem tomar a vacina, tanto a quadrivalente quanto a B, tá? E ela não é dada no adulto de graça na rede pública, só para crianças abaixo de um ano, tá bom? Ela é tomada uma vez na vida ou ela precisa ser retomada? Por enquanto, os estudos mostram que você não precisa de reforço. Depois de você tomar as doses nos três primeiros, no primeiro ano de vida, não precisa necessariamente de reforço, você está imune para sempre. Logicamente que isso pode ser uma coisa mutável, fazer estudos mais para frente, que pode ser o que eu estou falando aqui, se mude o conceito. Mas, por enquanto, o calendário de vacinação só abrange o primeiro ano de vida. É o suficiente, né? Por exemplo, eu sou aqui adulta, vou olhar uma carteirinha de vacinação, eu vejo que só criança só recebia vacinação do tipo C, por exemplo. Eu posso, se eu estou preocupada, eu posso ir lá falar com o médico, ele pedir essas outras vacinas, são quatro, né? Com certeza, com certeza. Inclusive, se você teve dúvida, se tomou, você pode, o adolescente, a criança um pouco mais velha, você pode repetir a vacina sem problema nenhum, já que se você não teve qualquer coisa documentada na carteira de vacinação, não há problema de você repetir, aí você toma uma dose só depois de um ano. Certo, olha gente, bem esclarecedor, hein? Quero agradecer a Lucy Biló, que ela falou o seguinte, excelente abordagem do tema, bem esclarecedor. E, bom, nossa missão é essa, é explicar para vocês, diminuir o pânico e ir atrás, gente, para viver melhor, ter uma qualidade de vida melhor, né? Então, esses casos aí, infelizmente, acontecem, mas eles servem para a gente colocar os pingos nos is, o que é real, o que não é real. E a gente conta sempre com especialistas excelentes aqui, que topam o nosso convite, para poder falar um pouco sobre esses assuntos. Lembrando que depois desse programa, fica no YouTube da DGABC TV, então você pode compartilhar com seus amigos que não puderam estar ao vivo aqui com a gente, pode compartilhar, aí sim você pode compartilhar no grupo das mães. Pode compartilhar à vontade, que aí todo mundo esclarece todas as dúvidas. mesmo assim, se você ficou com dúvidas, pode me mandar um e-mail marcelamunhoz.com.br com a dúvida que eu encaminho para o doutor, se for algum caso específico, e ele ajuda a gente. Também tem esse e-mail da DGABC TV aqui, ó, que vocês estão vendo aqui embaixo. Manda lá a pergunta, se faltou, aqui mesmo no ao vivo, depois a gente vê todos os comentários. O importante é sair tranquilo, tá? Tá tudo certo, certo? Correto. Quero agradecer mais as pessoas aqui, ó, Luiz Italiano, a Eliane Grande, todo mundo assistindo ao programa e também torcendo para ganhar ingresso para o Neymato Grosso. Doutor, já foi no show do Neymato Grosso? Não, ainda não, mas se tiver um para mim, eu quero... Opa, vamos garantir para o doutor aqui, que ajudou muita gente nesse programa. Tô brincando. Sobre o nosso assunto, o senhor acha que foi o suficiente? Quer passar mais algum recado, doutor? Eu acho que a tranquilidade de quem está nos ouvindo agora é a mais importante. Para a gente passar, acho que é essa impressão que eu quero passar para as pessoas, que trata-se de uma bactéria comum com uma doença rara. Então, não há motivo para pânico. A transmissão, logicamente, é através da prevenção da transmissão, através de higiene básica, lavar as mãos. Essa bactéria é muito mais comum em pacientes com que não tem acesso à estrutura de higiene básica. E, portanto, se você lava a mão direitinho, faz sua higiene básica, isto é suficiente para que você previna mais de 90% das infecções mais graves e dessa não é diferente. Muito bom. Então, o último recado, higiene sempre, se cuide, se observe, observe sinais e é isso. E viva bem. Certo? Muito obrigada pela presença, viu, doutor? Obrigado a você, obrigado pela oportunidade, eu tô à disposição. Obrigada, até a próxima. E você fica aí com a gente, que daqui a pouquinho, é rapidinho mesmo, hein, gente? Menos de um minuto a gente tá de volta com o cantor aqui para a gente falar um pouco sobre Santo André, sobre música, sobre arte. Fica aí com a gente. Agora você poderá ter o conteúdo que você já conhece no aplicativo do Diário do Grande ABC. Leve a réplica do Jornal Impresso com você, onde estiver, na tela do seu celular. Assine DGABC Digital, porque a informação de qualidade tem valor. Para baixar o app, acesse a loja de aplicativos do seu celular e procure por DGABC Digital. Assine, faça o login e aproveite todo o conteúdo do jornal impresso, incluindo a revista dia-a-dia e os nossos suplementos. Por R$ 19,99 por mês, é possível ler a edição do dia, online e offline, e também acessar o nosso acervo. O sistema permite três usuários simultâneos por assinatura. Para outras informações sobre o DGABC Digital, ligue para o nosso setor de atendimento ao assinante, no 4435 8010. Olá! Estamos de volta, não falei que era rápido? Quase nem deu tempo de a gente se arrumar aqui. Já estamos de volta aqui no Ao Vivo. Dessa vez, o nosso papo é música. Novamente, reforço aí a nossa promoção dos ingressos do Neymato Grosso, 13 de abril em São Caetano. Pessoal, fiquem ligados. Regrinhas. Marque um amigo e curta e compartilhe este programa. Fácil, né, gente? Vai perder essa oportunidade? Não dá, né? Estamos aí? Quem está aí online comigo, hein? Manda comentário aqui, gente. A gente participa. O programa é feito para vocês. Bom, este segundo bloco, então, primeiro a gente tirou bastante dúvidas sobre bactérias, sobre doenças e tranquilizou, acho que vocês, né, gente? Não precisa ter pânico, não. É só investigar certinho. Os médicos estão super preparados para esse tipo de coisa. E agora, este segundo, a gente fala sobre música, sobre arte, sobre poesia e até sobre o aniversário de Santo André, que é segunda-feira, dia 8 de abril. Quem aí é andreense? Parabéns aos andreenses, parabéns ao Santo André. Tamo junto, diário aqui, acompanhando as sete cidades e falando e sabendo que Grande ABC sempre foi um palco para enormes artistas, para artistas aí que alcançaram o estrelato em todas as áreas, no teatro, na música, nas artes plásticas. A gente sempre foi celeiro de pessoas, assim, de grandes personalidades aqui, né? E o meu convidado hoje, ele não nasceu em Santo André, viu, gente? Mas ele veio para cá bem pequenininho, então ele conviveu aí toda a vida dele aqui em Santo André. É o Pedro Márcio Age. Já está aqui com o violão a postos para a gente cantar junto, certo? Então, já quero começar agradecendo a presença do Pedro, meu amigo. Obrigada, viu, Pedro? Eu que agradeço, Marcela. Obrigado pelo convite e é um prazer estar com vocês aqui. Oba! Já que eu não nasci, mas eu sou andreense. De coração, né? De consideração, de tudo. Eu moro em São Paulo, mas eu faço tudo aqui, né? Ele vai contar um pouquinho da história dele, olha, eu entrevistei esse moço aqui em 2016. Na ocasião, ele estava apresentando, lançando o CD, Pedro Age e Convidado, Ser Feliz é Preciso. Saiu em Cultura e Lazer aqui do jornal, na época que eu era editora também, já fui editora de cultura. Naquela época que ele me contou, ele já tinha escrito mais de 300 canções, né? Algumas viraram poesias e vice-versa e ele escreve há muito tempo, desde a adolescência, inclusive, né? E aí ele vai contar a história pra gente. É isso mesmo? Consegui resumir bem você, Pedro? Hum, resumido. Na verdade, eu comecei a escrever com 15 anos, né? E fazer poesia e letra de música. Mas aos 17 anos, o Filó Machado, né? Esse músico super conhecido, musicou uma letra minha. E aí que a coisa começou, né? Aí eu não parei mais. Então, eu sou agradecido ao Filó até hoje, né? Por essa oportunidade. Já que o Filó era conhecidíssimo na época, né? E daí foram muitas músicas e muitos anos compondo e fazendo poesia também. Né, Marcela? Agora a gente vai... Opa! Poesia com a gente mesmo. O Marcelo, pra quem não sabe, é uma poetisa ótima. Imagina! Olha só! Eu faço na hora de folga. Mas, enfim, é uma inspiração, né? A gente estava comentando sobre isso. Artista é inspiração, né, Pedro? Não, porque as coisas se misturam. A letra de música e poesia, pra mim, se misturam. Você pega as letras do Vinícius de Moraes, né? Paulo César Pinheiro, que é outro letrista, grande letrista, né? E você... São poesias. Na verdade, elas se misturam. Às vezes a poesia vira música e a música vira poesia, como esse projeto que eu estou querendo fazer de lançar um livro novo, né? Que chama-se... Na poesia de São Paulo, né? Então, pauliceia poética dá poesia à música. Porque muita gente acha que não... São duas coisas diferentes. Mas, pra mim, é a mesma coisa, Marcela. Porque você consegue musicar uma poesia, assim como você consegue musicar uma letra. Sim, com certeza. E a forma de fazer, o importante é o sentimento em tudo isso, né? E o importante é chegar nas pessoas, né? Que as pessoas ouçam ou leiam a poesia e sintam alguma coisa, né? É, sintam alguma coisa. Porque, como eu já te falei, eu acho que a poesia anda muito abstrata, né? Demais. A pessoa faz uma poesia e ninguém consegue entender. Então, a pessoa não se interessa em ler um livro inteiro. Ela leu uma poesia, achou, né? Assim, muito rebuscada, né? As pessoas gostam de falar difícil, mas não atinge a pessoa. Então, o que está acontecendo na música? Você fala assim, pô, por que aquela música popular demais? É uma música, assim, muito simplesinha. Todo mundo canta, né? E todo mundo sente, às vezes, o mesmo sentimento que o escritor fez, que o compositor, que o poeta. É uma coisa que está acontecendo na música e por isso que o sucesso das músicas mais simples, né? Isso aí é uma coisa que tem acontecido bastante em vários ritmos. Você pega o sertanejo, outros tipos de música que a pessoa canta. É aquilo que ela está sentindo, pô, já passei por isso. E a MPB também, né? E, apesar de a MPB estar com menos visibilidade, mas também tem músicas que a gente fica emocionado quando a gente ouve, quando a gente canta, né? E, enfim, eu espero que todos os nossos ótimos ritmos cresçam, né? Não cresça um e o outro fique para trás, né? E que as pessoas também sejam generosas em ouvir todos os ritmos e, quando não tem o ritmo que ela gosta, liga para a rádio. Chega para a rádio, ô, a pessoa reclama, só toca esse tipo de música. Liga para lá, tem o WhatsApp, as rádios, os programas. É, hoje tem tudo, né? Né? Sim, sim. Enfim, mas vamos aí, eu lancei esse CD aqui, que é o Ser Feliz é Preciso. Deixa eu mostrar aqui, pessoal, ó. Esse aqui é o que eu estava falando, de 2016, quando entrevistei o Pedro aqui para a cultura. Um CD bem legal, chama Pedro Age e Convidados. Ser Feliz é Preciso. Tem algumas participações. Daqui a pouco ele vai comentar com a gente. O que é importante, MPB e o mais legal, olha, Samba, Bossa Nova, Choro, MPB, Autoral. Eu acho que a gente tem que valorizar muito o trabalho de quem faz coisa autoral. Não copia, né? Então, é a assinatura do artista. Isso é muito legal. Ele é cantor, mas ele faz, ele compõe muitas músicas. Às vezes, a gente não sabe quem é que criou aquela canção por trás do cantor famoso. Então, assim, é importante, além do cantor, você ler o CD, você saber um pouco mais a história de quem criou aquela música. Grandes sucessos, geralmente, não são dos cantores, né? É o contrário. Dos composidores, eu acho. Porque as pessoas nunca sabem quem é o compositor. Quem fica famoso é o cantor. É isso mesmo, intérprete. Nunca você fica por trás dos bastidores, né? Mas é legal as pessoas, elas terem ideia de como é feita uma música, uma composição. Tudo tem uma história. Normalmente, no meu caso, é sempre fato verídico, porque quando você é muito observador, você acaba escrevendo o que você observa das pessoas no dia a dia, na rua, no trem, né? A gente que trabalhou em São Paulo, ficava muito trem. Lá tem várias histórias de músicas que eu fiz com o que eu via, né? E, então, são sempre fatos reais. E até a gente estava conversando sobre o Adonirã Barbosa. Sim, querido Adonirã, maravilhoso. Eu fiz uma homenagem que eu fiz ao Adonirã aos 100 anos dele. Quando ele foi completar os 100 anos, se ele estivesse vivo, eu pensei, falei, poxa vida, como seria a vida do Adonirã se ele estivesse vivo, né? A época da internet, a cidade mudou demais, São Paulo, os bairros mudaram. E como seria a vida dele, né? Então, eu fiz uma música em homenagem ao Adonirã. Que você vai cantar agora pra gente um trechinho, melhor do que falar é cantar. Vamos lá, o grande Adonirã, que morou em Santo André, a gente depois eu conto essa história. É, o Adonirã, como aqui em Santo André, pra quem não sabe... Morou por alguns anos. O trem das 11 foi feito, seria trem das 11. Isso mesmo. Em vez de Jacanã, seria Santo André, mas ele... Mas não rimava, né? E a artista precisa rimar. O que seria se ainda vivesse o Adonirã? Sem nostalgia, essa cidade já foi melhor. Vem o progresso, e tudo transformou até... O trem das 11 ficou velho e parou. Sua saudosa maloca, já não existe mais. Minha casa, minha vida já virou há alguns anos atrás. E o seu terreno, lá no arco da moca, agora rico quem mora, ficou caro demais. Ah, se vivesse o Adonirã. Não tem mais sereno, não tem serenata, nem engraxate, na extração da luz. Nem cerveja cascada, nem cerveja cascada, ou bonde de condução, nem cotada, quebra queixo, nem goiabada cascão. Ai, que saudades do litro de leite no portão, com o prafiado na vendinha do seu João. E os amigos, te telefona mais, porque esse tal de e-mail, deixou a gente pra trás. Se vivesse o Adonirã, nós ia na mexiga, e cantava samba até de manhã. Nosso mundo ainda seria, do Ernesto Jacenã. Saudosa maloca, é, maloca querida. Ah, se vivesse o Adonirã, ah, se vivesse o Adonirã, nós ia lá no mexiga, e cantava samba até de manhã. Uau, que legal. O que será que a Adonirã pensaria dessa letra, hein, gente? Que demais. A gente estava conversando outro dia mesmo, o Adonirã realmente morou em Santander, pra quem não sabe, viu, gente, há alguns anos, ele morou no centro de Santo André. O Mimim Boêmio, que é outro grande músico que eu entrevistei aqui já no Diálogo Diário, chegou a ir a um show do Adonirã lá na Oliveira Lima, em Santo André. Olha que honra, hein, que maravilhoso, né? E ele viveu lá, e a questão do trem das 11, né, que foi imortalizada aí pelo Demônios da Garoa, mora em Jaçanã, se eu perder esse trem, né, era a verdade, ele mora em Santo André, porque ele vinha pra Santo André de São Paulo, morava na Cesário Bastos, então ele vinha de lá, de São Paulo pra Santo André, e se ele perdesse o último trem, ele estava lá rascado, né? Só não usou Santo André, como a gente disse, porque não rimava com Jaçanã. Mas foi um grande gênio, um grande músico, que tem aí uma historinha de Santo André, que faz parte também da história dele. É, porque por muitos anos, o último trem que saía da Estação da Luz era 1115. Olha lá. Quem perdia tinha que se virar em São Paulo, pra dormir em São Paulo, enfim, né? E... E mais uma vez, então, como você disse, o nosso cotidiano virando música. Virando música. Tem também uma história, tem no CD, inclusive, foi lançado agora um clipe, que é uma composição minha, com o Max Pianura, mas quem lançou o clipe foi o Max Pianura, é Cadê Meu Paletó? Que eu conto a história de um paletó que eu comprei, emprestei, e o meu amigo não devolveu e ficou famoso com o paletó, porque o paletó era chique, mas eu tinha comprado num brechó, né? E... E agora foi lançado, tem um mês, e graças a Deus está com bastante visualização, né? Que o YouTube ajuda bastante a gente divulgar o trabalho nosso. E eu conto a história do paletó. Esse paletó existiu mesmo? É, mais ou menos. Ele existiu, mas é que as pessoas emprestam CD, livro, dinheiro, paletó, depois ninguém quer devolver, né? Então é sempre... Aquele esquecimento, né? Assim, ah, esqueci! O cara dá uma de migué, né? É, vamos ver. Vamos ver se sai aqui, vai. Falou toda essa história. Hum, cadê meu paletó, meu paletó, meu paletó? Onde está meu paletó? Meu paletó, vem me dizer. Cadê meu paletó, meu paletó, meu paletó? Só quero saber, onde foi parar meu paletó? Meu paletó é chique, é grife de francês. Ainda tô pagando, falta mais um mês. E eu te emprestei, e você diz que esqueceu. Cadê meu paletó, meu paletó, meu paletó? Onde está meu paletó? Meu paletó, vem me dizer. Cadê meu paletó, meu paletó, meu paletó? Eu só quero saber, onde foi parar meu paletó? Foi no Ritz de Paris? É, com meu paletó. Tirou foto com a atriz, com meu paletó. Foi ver neve na Suíça e fez panca num trenó. Tudo isso você fez com meu paletó. Cadê meu paletó, meu paletó, meu paletó? Onde está meu paletó? Meu paletó, vem me dizer. Cadê meu paletó, meu paletó, meu paletó? Eu só quero saber, onde foi parar meu paletó? Foi dar uma de bacana, com meu paletó. Descolou, mina de grana, com meu paletó. Quase foi parar em cana, com meu paletó. Mesmo assim, não devolveu. Onde foi parar meu paletó? Oh, que legal. É a história do meu paletó, né? O amigo, devolve o paletó do Ed, o moço, por favor, né? Ô, colega, finalmente. Fez até música, poxa. Já está na hora de devolver o paletó, senão não é... Enfim, vai passar e aí, cadê? Fica a dica, hein? Muito legal. Sim, Marcela, o CD, Ser Feliz é Preciso, tem várias mensagens e vários tipos de música que eu componho. Tem bossa nova, samba, raiz, esse aqui é um samba rock, tem chorinho. Mas a mensagem é que a gente tem que ser feliz é preciso. A gente tem que ser feliz, né? Muita gente tem tudo na vida para ser feliz. Tem e não é feliz porque ela se incomoda com aquilo que ela não tem. Ela é infeliz pelo que ela não tem. Não é feliz por tudo que ela tem. Então eu acho que ficou essa mensagem nesse CD, que as músicas falam muito disso, da felicidade, da rapidez que o tempo passa, o quanto o tempo é fugaz, né? E que a gente deve aproveitar todos os momentos. A gente tem que ser feliz com pequenas coisas, com grandes, e não ficar tentando fazer comparação com amigos, com rede social, porque todo mundo tem problema, todo mundo tem... Mas só posta coisa boa, né? Só posta coisa boa. Não é impossível, gente. Foi eu. É muito frustrante você olhar, está todo mundo sempre feliz, mas não está todo mundo sempre feliz. Sempre feliz. E tudo bem, todo mundo tem direito de escolher a melhor foto, tudo, mas a gente tem que ter a vida da gente e torcer pelos amigos e torcer pelas pessoas, né? Essa eu acho uma mensagem legal do CD e desse trabalho que eu fiz, que eu sou muito agradecido das pessoas que participaram. Fala aí pra gente, é, eu tinha um sonho da grande cantora, a Márcia, que cantou muito com Vinícius, com Tom, com Baden, com todos os grandes, né? Com Eduardo Godin, e de participar. E ela participou desse CD, tem a participação do Isaías do Bandolim, que é o ícone do Bandolim, o percussionista bárbaro também, que é o Guta do Pandeiro, Arnaldinho do Cavaco, Vera Lúcia, que era do programa do Silvio Santos, Qual é a Música, né? Denise Melo, tem muita gente, o Max Pianura, que fez os arranjos e participou cantando também, o Robson Miguel também, que participou com a gente, esse grande violonista. Enfim, foi gostoso reunir os amigos e ter a ajuda deles, porque sem eles eu não teria feito esse CD, né? E demorou três anos, a gente foi feito devagarinho, por partes. Você teve uma loja, voltando a sua história aqui no ABC, eu acho muito legal do Pedro, é isso, ele fala com os olhos brilhando sobre arte, assim, é um cara que não desiste, então ele tem um sonho, ele vai atrás e ele consegue realizar, acho que a gente tem que se inspirar nisso, porque viver de arte no Brasil, todo mundo sabe que é muito difícil, né? Então a gente precisa contar com a ajuda de amigos, a gente precisa contar com grandes inspirações, assim, acho que o grande mérito do Pedro é esse, de nunca ter desistido e sempre mostrar a sua arte para fazer as pessoas felizes. É simples, complicado ao mesmo tempo. Obrigado, eu tive loja há muitos anos aqui, a Rosibol, e nesses últimos anos eu sou chefe de cozinha árabe, eu trabalho com comida árabe, né? Eu fundei a Tia Rafia, comida árabe artesanal, e eu, fora a música, que música é o plano B, que é a minha paixão, eu tenho a paixão de cozinhar, né? Eu faço, eu cozinho e decoro, né? São os últimos anos, eu tenho feito isso. Legal. Então são duas coisas, porque o preconceito com quem toca é impressionante. Eu fui entrar no laboratório outro dia, eu sempre vou de carro, eu fui a pé e por acaso, para não deixar o violão no carro, estava nas minhas costas. O cara me barrou, perguntou, onde o senhor vai? Então é um absurdo, né? Quer dizer, isso num laboratório lá, conhecido de São Paulo, e eu achei estranho, eu falei, pô, né? O cara, me parar porque eu estou com o violão nas costas. Mas enfim, a gente tem a profissão da gente e tem o prazer da vida também, né? Que é outra coisa que eu amo, é que é compor, escrever e poder passar a música para as pessoas, para melhorar a vida das pessoas, né? Porque a música melhora a vida da gente sempre, né? Com certeza, com certeza. As pessoas, eu acho que é um pouco de missão da gente ter essa... Quem tem um certo dom para fazer qualquer coisa, né? E tem muita gente que tem e tem vergonha. Então eu aconselho a vocês que escrevem, que gostam de poesia, que gostam de música, Não tenha vergonha, escreve, abra o coração e seja feliz. Ser feliz é preciso. É isso mesmo, grande dica aí dele, gente. Não tenham vergonha, escrevam, coloquem para fora os sentimentos aí, que é muito importante. Olha, Alfredo Custódio aqui. Oi, Marcela, muito legal essa homenagem do Pedro ao Adonirã. O pessoal está curtindo aqui, viu? Obrigado, eu agradeço. O pessoal tem bastante história aqui em Santo André também, todo mundo se marcando. Você conhece o Neymato Grosso? Já foi do Neymato Grosso, Pedro? Eu adoro, mas nunca foi. Olha só, mais uma pessoa para ir no chão, só vai dando que você encontrar lá, olha lá. Ele é um grande artista. Eu adoro o trabalho dele, ele é fantástico. Vale a pena sim. Bom, gente, é isso, nosso tempo está acabando, é um bate-papo muito rápido mesmo, mas depois o programa fica todinho no YouTube, no DGABC TV, acessa lá. Já quero agradecer a presença do Pedro, grande amigo, sempre junto aqui com a gente. Eu que agradeço. Muito obrigada e ele vai terminar cantando. Ser feliz é preciso. É isso aí. Até a próxima, viu? Até semana que vem, gente. Amanhã Quando eu te encontrar na rua Não vá pensar que eu sou o mesmo E você deixou de lado e esqueceu Fui capaz A ferida o tempo cura A chuva leva a nuvem escura E no meio das cinzas Um verde irá nascer Sem essa de perdão O que eu vou negar Sem essa de chorar E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto